Música Ministro do Interior considera a reativação membro polícia atocida lima no reso no alo, la viola lei. Ministro do Interior Francisco Guterres Ateten, reativação membro polícia atocida lima no reso no alo, la viola decreto lei, nenu loresencia bararijo en rua, ronulecin rua, artigo atos, idê ronulecin walo, tamba tribunal recurso moz indeferiona, pedia gazota, nie pedido, fiscalização ba decisão, né? A lei colhe ali o cornaval inconstitucionalidade, cornaval artigo 128, 128, né? Provedor ratou o barrio tribunal, lota lá, agora, artigo 128, né? Mas depois, o processo ele vai ser haluto a gente, nenu lила oss, e o processo ele vai me cagar ou dan, fui réativo nem mos, la viola artigo 128, né? E o honor artigo 128 e tu tamba, né? Nadam, a tua reintegração, a tua résolta ser a problemas pode a diminuir, e znhei, nenu, tu sı lá bile Carla, notou o bat upon. Proceso lá Millai, là, estatuto fóng sai, estatuto fóng kando approva, pronto. E ta hauxi, pr wegocas a aposentação. Mendiditá ellei, heh, está tudo sai, depois minute Harry. O que é o que é? A gente continua a manter a ligação com a polícia. A gente tem ex-membro da polícia, mas a gente tem a responsabilidade moral, a gente apoia o Estado, apoia o Pentele, apoia o Raio da Né, para a gente criar a paz do Estado da Né, mas a gente não queria fazer isso. Antes não é o provedor de direitos humanos, não é a justiça. Virgilio da Silva Guterres Lamu Canatetem pediu a polícia reformada o siraniano, nem antes nem pedi a gazota atoa do Tribunal Recurso, ou de ralo fiscalização do artigo atosida, o decreto número de licenciado para a rei honra, o Tribunal Recurso indifera a decisão com a manuzera, o Pentele, mas a membro da polícia, a gente baseia do lei. João Carlos Tito Silva, Zé Mendo.